O nosso primeiro destaque aqui dentro do Piauí Noá, que começa hoje com um registro de morte violenta durante um tiroteio na noite de ontem. No bairro Leonel Brizola, zona norte de Terezina, quatro homens em duas motocicletas atiraram contra dois jovens. Leonardo, de 20 anos, foi alvejado com pelo menos nove tiros e morreu no local. Já o Alisson Vitor, de 19 anos, foi socorrido e levado ao hospital de urgência de Terezina com vida. A polícia investiga o caso e busca identificar os autores desse ataque. Vamos conferir. Conjunto Leonel Brizola, zona norte de Terezina, área do 13º Batalhão. Aqui fomos chamados para atender uma ocorrência de um homicídio. Ao chão, um jovem identificado como Leonardo, de 20 anos de idade, ajudante de pedreiro. Junto com Leonardo, havia um outro rapaz, identificado como o Alisson Vitor, de 19 anos de idade, que foi alvejado com alguns disparos de arma de fogo e o mesmo foi socorrido até o hospital de urgência de Terezina. Aqui, segundo as informações, é que os dois estavam transitando por esta rua, quando pelo menos quatro indivíduos, duas duplas em duas motos, chegaram e começaram a efetuar disparos contra a vítima. O Leonardo, que se encontra ao chão, foi alvejado com pelo menos nove disparos de arma de fogo. O Alisson, socorrido, ainda não temos informações em relação ao seu estado de saúde. Aqui, policiais militares do choque e também do 13º Batalhão, realizaram os primeiros levantamentos. Câmeras de segurança de uma empresa próxima devem ajudar a polícia na solução deste homicídio. Os familiares do Alisson e também do Leonardo informaram que ambos não tinham envolvimento com o submundo do crime. Os policiais, que também estavam aqui no local, levantaram essas informações e não havia nem tipo de BO que mostrasse algo relacionado ao crime a estes jovens. Agora, a delegacia de homicídio vai realizar a investigação para tentar chegar aos executores deste rapaz. E é mais uma. Você acompanha pela gente, a conta é consequente para a TV. Antenha 10. Resta agora essa missão para a polícia civil, investigar esse caso e saber da motivação. Já que no local de cena do crime, a polícia, a perícia no local, não escutou nada relacionado a esse envolvimento com o mundo do crime. Geralmente, em cenas de crime, se ventila informações que já apontam para um direcionamento da investigação. Nesse caso em específico, essa informação chegou de uma forma diferente, que eles seriam jovens comuns. Mas os indícios apontam uma execução, um crime premeditado. A polícia precisa investigar para realmente chegar ao X desta questão. 6 e 15 da manhã, e são jovens que são agredidos, que são vítimas da violência. Um morreu e o outro está gravemente ferido aí no hospital. Isso é preocupante. Isso mostra o quanto a juventude hoje está exposta a esse tipo de situação. O que é 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 o que